Chamei minha amiga para uma batalha de construção no Minecraft Mas o que ela não sabe é que eu posso ficar pequeno, virar uma galinha E até mesmo colar uma construção gigante Beleza, Marcelo, eu vou escolher aqui já o tema Qual que é, Eduarda? Nesse quadro O que é, garoto? É o Sonic, fi Aí, ó, pode ler Meu Deus do céu, como faz o Sonic, garota? Sim que tá Tu também não sabe, né? Que legal, galera Dois itens de... Vai lá, Eduarda, boa sorte Ó, eu tenho uma notícia pra te dar O quê? Valendo Ah, que isso, Marcelo? Poxa Beleza, galera Caiu o tema Sonic, só tem um problema Eu não faço a mínima ideia de como fazer um Sonic Só que como vocês sabem, né? Eu vou fazer uma trollagem com a Eduarda Primeiro, eu vou precisar da ajuda das minhas amigas Sim, galera, as galinhas Elas vão me ajudar hoje Vocês vão saber por quê, ó Sabe por quê, galera? Eu não faço a mínima ideia de como fazer um Sonic Então eu vou ter que ver a construção da Eduarda Como eu vou ver a construção da Eduarda? Eu tive uma ideia Eu simplesmente virei uma galinha, galera Vamos dançar Vai ter que parar de fazer esse negócio Que o povo vai achar que eu sou maluco, né? Tá, gente, eu não faço ideia de como construir o Sonic Porque o Sonic é difícil de construir Vai ficar feio Já até sei Vou procurar aqui os blocos Que... né? Também não sei quais vão ser Eu vou começar pelo pé, né? Que o sapato dele deve ser... Essa cor aqui Fazer o sapato dele assim, ó Subindo um bloco Porque as pernas dele é magrela Ele tem a perna magrela Tá vendo? Beleza, Marcelo Vamos ver a construção da Eduarda Acha como se fosse uma galinha Acha... O que é aquele negócio que a Eduarda tá fazendo ali, véi? Eu acho que é o pé do Sonic, galera Vamos ver mais de perto aqui, ó Ó, ó, ó Eu sou uma galinha, galera Meu Deus Pensei que ela tinha me visto Isso é o sapato do Sonic? Que coisa feia Gente, olha o tamanho da perna do Sonic, véi Parece dois palitos Tá, galera Eu tenho que fazer o meu Sonic também, né? Agora como que eu vou voltar pro outro lado? Vou quebrar aqui, ó Ninguém vai ver nada Gente, o Sonic eu tô... Eu tô lembrando aqui agora Ele não tem pele, né? Eu vou ter que procurar nele O famoso gole Ah... Faz todo sentido agora Fiz tudo errado aqui Tava fazendo o... O fim do Hora de Aventura Meu Deus, tá muito feio Ele tá muito feio Calma aí, deixa eu aumentar esse sapato aqui Como eu disse a vocês Eu não faço a mínima ideia de como fazer o Sonic Só tem uma coisa que a Eduarda não sabe, galera Eu já tenho o Sonic feito Eu não preciso fazer o Sonic Então eu vou vir aqui, ó E vou digitar exatamente esse comando no chat E quando eu olhar pro lado, galera Sim, é... Tem um Sonic gigante aqui Caraca, véi Ô, que Sonic bonito, hein? O Sonic comeu demais, né, galera? Como vocês podem ver a barriga dele Ele comeu muito sanduíche no café da manhã Tá igual eu, gordinho Mentira, galera Eu sou magro, tá? E forte, ó Talvez nem tão forte também, né? Que barriga feia Meu Deus do céu O Marcelo vai me zoar Ok, vamos ver como tá ficando a Eduarda Ó, agora já tá com cara de Sonic, hein, Eduarda? Não tá bonito, né? Mas tu tá tentando pelo menos E se eu atrapalhar um pouco ela Será que vai dar problema? Com certeza, galera Por isso que eu vou atrapalhar Galera, ela não pode perceber que eu sou essa galinha aqui, véi Acho que eu vou pegar mais ovo de galinha E spawnar Porque eu não posso ser a única galinha aqui, né? Meu Deus, ela olhou pra cá Tá, tá, ignorou Graças a Deus Meu coração quase parou de bater aqui Mas tudo bem Ela tá parecendo a televisão na cabeça dele Calma aí Eu tenho que aumentar isso aqui É coisa linda Isso aqui tá maravilhoso Galera, eu tô fazendo missão impossível aqui Eu tô tentando chegar o mais perto aqui da Eduarda Véi, ela não olha pra trás, véi Ó, 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 ó Cheguei Ó, 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 ela tá fazendo a cara do Sonic Pronto, galera Tô aqui atrás Ó, ela tá ali, sim, galera Vou botar a TNT aqui Vou agir como uma galinha Agir como uma galinha Agir como uma galinha Marcelo como uma galinha Explodiu, explodiu O que é isso? Ah, não Marcelo tá me trollando Galera, xixi Ela desceu Será que ela acha que eu sou aquela galinha ali? Pera aí Marcelo, sai da minha construção Eu, Eduarda, eu não tô aí não, filho Você tá doida? Aham Aceito Essa galinha aqui, ó, vem aqui Eu sou galinha nenhuma não, Eduarda Eu sou fazendo meu Sonic aqui, garota Para de me atrapalhar Tá fazendo seu... Por que que o meu Sonic explodiu? E aqui tá cheio de galinha Que eu até comentei no vídeo Que tinha um monte de galinha aqui do nada Mas eu não sei não Não tenho nada a ver com isso aí não, Eduarda Ó, porque eu não... Eu? Tô sabendo de nada O meu Sonic tá aqui, ó Sem o pé Que isso, garota? Ele é perneta? É, né? Porque você explodiu o pé dele, no caso Eu que, garota? Eu já sei do seu plano, Marcelo Galera, ó Tô acabando meu Sonic aqui, ó Vocês tão vendo? Ó Pronto, ficou perfeito Ah, você já acabou o Sonic Acabei de começar, Eduarda Entendeu? Acabei de começar Não que eu tenha acabado, né? Marcelo, tu não me engana mais não, Marcelo Não, você me engana Que você tá me atrapalhando, Eduarda Isso é uma técnica sua que eu sei Eu tô te atrapalhando, Marcelo Explodiu a minha construção aqui, Marcelo Você tem provas? Eu tenho É, aí você me ferrou, Eduarda Porque eu não tenho mais o que fazer Mas não sou eu, não, garota Não tem prova, nada Eu, hein, garota Chato Galera, quase que Eduarda me descobriu Mas eu consegui aqui, ó Já fazer meu Sonic Já consegui atrapalhar ela também Ó, vamos ver ali, ó Ó, ó Olha lá, ela fazendo Eu nunca vi um negócio tão feio como esse Eu tô até com medo Vou pegar uma bolinha de neve aqui, galera E vem aqui do canto, ó Tá queimou de bolinha de neve Será que ela percebeu? Opa Que isso? Quem tacou o negócio aqui? Ai, aí Ela olhou, ela olhou Ela olhou Vamos fazer aqui, ó O vídeo que tá construindo Vou fazer barulho de bloco, galera Pra ela não desconfiar Que eu não tô construindo nada Do nada Mó solzão Começando a cair bolinha de neve Tudo bem, né? Eduarda, falta 10 segundos, Eduarda Quê? 10 segundos, tio 10, que vem depois do 9 e antes do 11 10, é Agora faltou o 7 Como assim? Eduarda Que ele foi, Marcelo? Eu tô com medo de ver o teu Deve estar um negócio feio Parecendo você, garota Por que que tu tá rindo? Eu tô rindo Eu juro que você vai se impressionar Eu tenho medo de me impressionar Negativamente, Eduarda Admito Não, vai ser positivo Não vai, porque tua risada não tá boa, Eduarda Galera, comenta aí se o Sonic da Eduarda tá bonito Comenta aí, galera Pode comentar, gente Ele tá muito bonito Uma obra de... Beleza, deixa eu ver aqui, galera Vamos ver como que fica... Eduarda, você tem orgulho do que você fez? Não Eduarda, que cara é essa, Eduarda? Ele tá olhando pro lado assim, ó Eduarda, que barriga é essa, Eduarda? É, ele tem uma barriguinha assim, entendeu? Eduarda, que tênis é esse? Que parece um bloco de concreto Isso aqui parece até um tijolo Que ele tá usando no pé, Eduarda Um tênis e um tijolo é diferente, né, garota? Agora que eu vi que o tênis dele é vermelho O meu ficou ruim igual o teu Eu não consegui fazer muita coisa, tá? Então tá bom Vê aqui do lado Vê aqui do lado Mas eu acho que não ficou perfeito Faltou algumas coisas Calma aí Marcelo, como é que você construiu isso? Ué, eu sou construtor profissional, Eduarda Ué, você tava acabando de falar que o negócio tava ruim Não tá ruim, ó, os detalhes aqui da barriga Eu não gostei do tênis vermelho Não gostei do tom, velho Não, eu acho que ele tá muito barriguoso Eduarda, olha o detalhe do cabelo dele aqui atrás, garota Parece até que rolou uma explosão Galera, Eduarda não tá sabendo jogar hoje não Só fica rindo das coisas Parece maluca, velho É, galera, vocês decidem quem ganhou, né? Marcelo, é claro que eu que ganhei, né? Tu perdeu Você, Eduarda Ô, galera Votem aí nos comentários quem ganhou A Eduarda quer esse negócio Esse negócio Eu ganhei no entretenimento Coisa feia Ou eu, né, galera, que fez isso aqui, né? Fez isso aqui Enfim Comenta aí, então, galera Meu Deus do céu Vamos pra segunda partida, Eduarda Vambora Gente, Eduarda tá maluquinha hoje, tadinha Beleza, Eduarda Vamos ver qual que é o segundo tema aqui Que a gente vai ter que construir E o segundo tema é Não quero ver não Quer não, quer não Garota, volta aqui, filha Tua construção ficou maravilhosa Exatamente Por isso que eu não quero mais Vamos lá Eduarda O segundo tema é Azul Babão Lá vem Meu Deus do céu Eu tô até com medo de ver o que a Eduarda vai fazer, galera Eu vou Eu já tô indo já, filho Tchau Meu Deus, começou Beleza, galera O tema agora é Azul Babão E eu também não sei fazer um Azul Babão Mas eu vou descobrir Ou não Ou eu não vou fazer nada Porque eu não sei mesmo fazer Mas antes de eu começar a fazer Por que não começar a trollar a Eduarda já, né? Vamos irritar ela um pouquinho Ela tá ali, galera Ela não fez nada ainda, ó Ela vai começar a fazer agora O Azul Babão é o que, né, gente? É Azul e Babão Azul Babão Ela me viu Ah, sei lá Eu sei que eu tenho que... É melhor me disfarçar, galera Vamos virar uma galinha de novo Pronto Cheguei na situação, hein? Eduarda tá ali, ó Construindo o Sonic de novo Ah, não Azul Babão, né? Porque Azul Babão é azul Esqueci O Sonic também Eu tô achando, galera Que eu preciso de um grupo aqui Preciso de uma família Botei várias galinhas Tô nem aí O que que... Que brotou um monte de galinha aqui de novo Eu vou matar essas galinhas Sai daqui, galinha Sai daqui Sai daqui, galera Agir naturalmente Sai daqui, galinha chata Agir naturalmente Bateu, bateu em mim Bateu Vingi que ela me bateu Dei um pulo no meio do nada Tá, galera Perfeito, perfeito Vamos chegar perto Agora, o que que eu vou fazer? Eu tô com uma pederneira bem na minha mão, galera Eu vou botar fogo no Azul Babão dela O que que ela tá querendo comigo, galera? Calma, 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 calma Sai daqui, galinha Não confio em galinha, não Eu tenho que agir como uma galinha Eu não faço a mínima ideia Se uma galinha fala assim Tu sai daqui, galinha Não confio mais em nenhuma galinha Sai daqui vocês Eu, hein O que que é, galinha? Tá olhando o que? Eu, hein Botei um pulo no meio do nada ali, ó Acho que ela não viu Acho que ela não viu ainda Eu botei pouco Vamos botar mais aqui, ó Ela viu, ela viu, ela viu Eu vou parar de focar nas galinhas Construir logo a minha construção Porque senão eu vou ficar atrasada E o Marcelo vai ficar me esperando de novo Igual da outra vez Eu queria fazer ele barrigudo Que isso? Que isso? Que isso? Ah, não Ela apagou o fogo Quebrou tudo Beleza A galinha cresceu de tamanho Será que ela vai perceber Que a galinha cresceu de tamanho? Acho que não, né, galera É impossível perceber O que é? O que que é? O que que é? Vamos voltar pro tamanho normal Com certeza ela vai falar alguma coisa Ô, Marcelo Esse Minecraft aqui que tu me deu É original? É original, Eduardo Comprei ontem Esse Minecraft por quê? Então a galinha aqui que cresceu Ficou gigante Galinha que cresceu Ficou gigante Nunca vi E depois sumiu Ah, para de brincadeira Tá me atrapalhando aqui Em fazer o zumbabão Eu tô te atrapalhando Mas uma galinha gigante apareceu Ué Então teu Minecraft é ruim Não vi nem a galinha gigante não Mas, mas Marcelo, tá aqui A galinha gigante Tem que ver Cadê? Cadê? Tô dentro do outro lado Deixa eu ver Deixa eu ver Dá TP aqui em você, velho Cadê? 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 Tá bem aqui, ó Aqui, ó Sumiu Ah, Eduardo Puta, me atrapalhou Quase vi a tua construção Deixa eu voltar Tô me atrapalhando, velho Galera, quase que Eduarda descobre Que eu sou a galinha gigante, velho Meu Deus do céu Também eu sou meio bobo, né Botar a galinha gigante no meio do nada Impossível não perceber, né Mas vamos focar aqui na construção, galera Na verdade eu já tenho o azul babão Totalmente pronto e construído E ele é... Como eu posso dizer? Gigante Vamos botar ele bem aqui Com esse comando Vai travar um pouco Ó, travou Travou Mas tá vindo, ó Ó, ó Esse azul babão aqui já tá ficando Eita Eita que meu jogo travou de um jeito agora Que eu não entendi nada Olha o tamanho desse azul babão, galera Olha o tamanho pra parede Olha o tamanho desse negócio aqui, filho Olha o tamanho do braço Olha o tamanho do olho Meu Deus do céu, eu sou maluco Isso aí vale seu like, hein Deixa o like aí embaixo Eu sou muito doido Agora o da Eduarda, né Como será que deve estar? Ó, meu azul babão não tá muito feio, não Tá horroroso Terminar de fazer o braço dele aqui Aí eu vou pra cabeça dele Que ele é meio cabeçudo, né E babão Vocês perceberam que eu não sei assoviar, né Tá, já tô aqui debaixo da condição da Eduarda de galinha aqui Ó, ela não me viu E agora eu vou fazer um negócio bem engraçado, galera Eu vou mudar a cor do pé do azul babão dela Concreta azul para concreta amarelo, galera Troquei, troquei Será que ela vai perceber? Meu Deus, não sei construir Tá acabando meu tempo Tá bom, tá bom assim Melhorou Não ficou tão ruim Quê? A calça dele ficou amarela Como é que a calça dele ficou amarela? Ai meu Deus, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ela tá trocando de novo Olha o que eu vou fazer, galera Eu vou trocar de novo para amarelo Eu não tenho tempo 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 Eu vou trocar mais uma vez Eu acho que ela vai ficar bolada Tá parecendo o Hugi Uugi O Hugi U... Ah não, cara Eu vou voltar para azul, galera Eu vou voltar para azul, ó Tadinha Eu fiquei com pena dela Mas antes de voltar para azul Eu vou botar para amarelo de novo Agora eu voltei tudo para azul Gente, ela tá fazendo uma barriga no azul babão Meu Deus do céu Agora eu vou dar a barra Barra 7 e 0, galera Sim Eu sumi com toda a construção dela Deixa eu fazer uma barriga um pouquinho maior assim O que aconteceu aqui? Eduarda, tá acabando o tempo, hein Tá acabando o tempo, Eduarda Marcelo, tá acabando o tempo E a minha construção sumiu Pera, tua construção sumiu, garota? Minha construção sumiu na minha frente Na frente dos meus olhos Eu não sei nem o que fazer Ela tá pronta? Ela tava pronta? Tava quase pronta Só faltava fazer a barriga dele Tá, posso aí ver Se for mentira Marcelo, eu tô falando a verdade É só você vir aqui Que a construção não vai estar mais aqui Eduarda, ó Eu tô falando Tava ali a minha construção Ficou só o resquício dela aqui, ó Eduarda, tá brincando comigo? Não, Marcelo, não tô Então me fala o que é isso aí atrás Marcelo, não tava aqui Ela tá aí sim, Eduarda Para de brincar Não tava aqui, Marcelo Não tava aqui, não Olha ela aí Meu Deus, Eduarda Tu fica me atrapalhando, né, cara? Caramba Vai pra lá, sai, tchau Meu Deus do céu Eduarda tá muito abusada, galera Me excluí de novo Tá, vou voltar de novo Tadinha Apareceu de novo, pelo menos O importante é ela não sumir de vez Se ela aparecer de novo, tá tudo bem Não que isso seja normal, né Mas eu já falei que o Marcelo me deu um Minecraft meio esquisito Garota, que demora, hein? Ah, que demora? Tô indo aí ver, pode? Pode, filho Bora ver esse negócio É uma arte contemporânea Eduarda, o que que aconteceu com a barriga do Azubabão? É, o Azubabão não é gordinho? Meu Deus do céu, Eduarda Porque ele é grandão assim, né? Por que que o Azubabão tem dois dentes só, garota? É, é, essa aí é a baba dele Ah, isso não é o dente, é a baba do Azubabão É, isso aqui é linguinha Ele é o azul e a babão Ó, por incrível que pareça Esse ficou melhor que o Sonic Ah, para com isso Eu tô usando pra ver o teu, então Cara, então Você tá se achando bonzão? Deixa eu te falar O meu, deu um pouquinho de trabalho só, tá? Ah, um pouquinho de trabalho É, porque eu, né, precisei estudar muito pra fazer isso Muito, muito mesmo Tá, Marcelo Ah, deu um pouquinho de trabalho É, porque, né, eu precisei estudar muito pra fazer isso Um pouquinho de trabalho Você copiou e colou isso de onde, hein, menino? Que que eu copiei? O que, garota? Tu não viu que eu... Foi por isso que meu Minecraft travou aquela hora? Que ele tá travado até agora Meu Minecraft travou? Travou, Marcelo Não, foi por causa disso não, né Eu nem sei porque foi Marcelo, olha Você copiou e colou isso aqui Copiei não, Eduardo Eu botei bloco por bloco Inclusive, a minha mão tá... Muito boa, por sinal Marcelo, olha o tamanho da minha construção E olha o tamanho da sua É impossível Completamente impossível você ter construído isso aqui Tem um pouco de diferença, né, Eduardo O teu parece até um carrapato E a minha parece um barato Marcelo, eu só te falo uma coisa O que, Eduardo? Eu tenho certeza que o meu Sonic ganhou O teu Sonic ficou horrível, garota E é por isso que ele ganhou Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Se inscreve no canal